O que fazer quando após a instalação de câmeras IP, a imagem não aparece? Existem quatro hipóteses para isso acontecer. Primeiro, codec de compressão incompatível. Você só precisa configurar seu gravador e sua câmera com o mesmo codec de compressão. Segundo, bitrate da câmera. Ele deve ser ajustado para enviar o pacote correto de imagem usando o dobro de bitrate em relação à resolução em megapixels da câmera, quando estiverem em H.264. Diferente do H.265, onde o número pode ser até 70% menor. Gravador com limite excedido. Aqui você tem três opções para resolver esse problema. Verificar como foi o dimensionamento do projeto, se não ultrapassou o limite do throughput do gravador. Verificar o codec se está igual no gravador e também na câmera. E também, por último, restaurar o padrão de configuração da câmera. E por fim, o quarto, conflito de IP. Neste caso, você precisa utilizar o IP Utility e verificar quais câmeras estão em conflito. Desligar uma delas e alterar o IP da câmera ligada para o endereço que esteja vago. Após isso, ligue a outra câmera que não haverá mais conflitos.